Quem viaja pelas rodovias do país convive com o medo constantemente. Os assaltos são frequentes. Você vai ver agora um raio-x dessa violência. Nossos repórteres percorreram os trechos mais críticos para mostrar flagrantes de assaltos, roubos a carros fortes e motoristas que são obrigados a parar os carros por causa de objetos jogados na pista. O perigo é companheiro de estrada dos caminhoneiros. Encostou um carro do meu lado e eu já estou tremendo. Já fui roubado várias vezes e já fico preocupado. O pior foi na BR-040 em Belo Horizonte. O caminhoneiro transportava uma carga do interior de São Paulo para o Ceará. Pegaram três horas da tarde, caminhão com tela, com rastreamento. Três horas da tarde, movimento danado. Levaram nós para a quebrada e pegaram metade da carga e levaram embora. Estava transportando o que? Notebook. Depois desse assalto, eletrônicos nunca mais. Trabalho com reparo de freio, de caminhão, de trem, que ninguém quer. O relato de Eduardo é um retrato da realidade dos caminhoneiros no país. Nas rodovias do Rio de Janeiro, essas cenas se repetiram mais de 8 mil vezes em 2017. As quadrilhas atacam, em média, mais de um caminhão por hora. Os assaltantes agem sempre com armamentos pesados e são muito violentos. O medo acompanha os motoristas até nas paradas para descanso. Jean nunca fica tranquilo quando está assim. Já são dois dias parado à espera de uma carga de álcool para voltar para a Bahia. Rodando, a gente ainda pode fazer alguma coisa, né? E parada a gente está dormindo tranquilo, achando que está seguro nos postos e não está, né? Há duas semanas, a poucos quilômetros daqui, assaltantes levaram um caminhão deste posto. O motorista estava dormindo. Quem trabalha com caminhão-tanque no transporte de combustível tem um motivo a mais para temer por um assalto. O combustível em si é uma carga visada pelo preço que está hoje em dia, né? Ali da região de Pauline, ali que puxa, faz o transporte de combustível ali. Tem muitas empresas ali que a gente tem conhecidos ali que foram assaltados, ficaram em cativeiro. Um, dois dias. Em Paulínia, no interior de São Paulo, fica a maior refinaria de petróleo do país. Além de combustíveis, as cargas mais visadas nas estradas são de alimentos, remédios e eletrônicos. Mais da metade das cargas roubadas no estado de São Paulo são de até 30 mil reais. As mais valiosas, de 100 mil a 1 milhão de reais, somam quase 10% do total. Os roubos de carga representam quase 3% de todos os roubos registrados, de acordo com o último dado do perfil traçado pela Secretaria de Segurança Pública. Na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, no sul do estado, o número de roubos de carga quase dobrou. Saltou de 67 em janeiro e fevereiro do ano passado para 127 no mesmo período deste ano. A região de Campinas também tem índice alto de roubos, mas a fiscalização nas estradas e o serviço de inteligência tem ajudado a reduzir os crimes. Na semana passada, uma operação da Polícia Rodoviária, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, prendeu 17 pessoas na região de Campinas, entre elas dois policiais militares, um policial civil e um guarda municipal. 20 toneladas de cargas roubadas de carne, frango, camarão e chocolate foram apreendidas em Cosmópolis e Arthur Nogueira. Os assaltantes usavam fardas da PM e da Polícia Rodoviária para facilitar a abordagem nas estradas. Carros fortes também são presas fáceis de bandidos nas rodovias. Em março, assaltantes em seis carros tentaram interceptar cinco veículos que transportavam dinheiro na BR-376 em Palmeira, no Paraná. Eles explodiram um carro para bloquear a pista e tentar parar os veículos que transportavam dinheiro. Os seguranças trocaram tiros com os marginais. Quatro pessoas que passavam pela rodovia foram atingidas. Duas morreram na hora. Estas imagens foram gravadas por celular da BR-153, no sul de Goiás. As pessoas se desesperam com os disparos. Uma cena impressionante que durou 25 minutos. Uma caminhonete passa e três homens atiram para cima. Três carros fortes que faziam o trajeto Goiânia e Tumbiara foram vítimas de uma emboscada. Este caminhão fecha os veículos e os ladrões começam a atirar. Outro caminhão fecha a estrada impedindo que os carros fortes manobrem. Os assaltantes usaram dinamites para explodir os veículos. Três seguranças foram mortos. Na rodovia Fernão Dias, caminho entre São Paulo e Minas Gerais, o perigo é outro. Os criminosos colocam pedras na via para danificar os carros e obrigar os motoristas a parar. O supervisor de manutenção, João José de Souza, de 43 anos, foi uma vítima. João passou em cima de uma pedra e estourou o pneu do carro. Assim que desceu, percebeu que era um assalto. Só que ele reagiu, correu atrás dos bandidos, foi atropelado e morreu. É nesse horário, no fim da tarde, quando a luz começa a cair, que a preocupação dos motoristas aumenta. Principalmente em locais como este. Os assaltantes costumam se aproveitar da posição privilegiada, no alto de passarelas e viadutos, para jogar os objetos na pista. A polícia rodoviária já registrou vários ataques neste ponto da rodovia Anhanguera. Outra rodovia muito visada é o Rodoanel. Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, os ladrões ficam escondidos em morros próximos e jogam pedras nos carros. Pascoal já passou por perigo parecido, mas na rodovia Ayrton Senna. Os bandidos espalharam pregos na pista para forçar a parada dos carros. Depois que eu passei, eu vi um carro parado. O meu carro não chegou a furar o pneu, mas a gente viu os pregos. A gente viu o carro parado e a gente abordando o carro. Depois disso, ele mudou o hábito na estrada. Evita sair muito cedo, de madrugada, ou de retornar no período da noite. Naqueles locais em que a incidência começa a ficar um pouco maior, nós deixamos uma viatura para que não ocorra mais. Para garantir a segurança do usuário e a segurança também na rodovia. Mesmo assim, Roberto não fica tranquilo. Ele já foi alvo desse tipo de criminoso dois anos atrás. Na São Paulo, era a noite, já perto das 11 da noite. Eu senti um impacto no para-brisa e ele trincou. O para-brisa trincou, mas eu não parei. Consegui viagem, né? Consegui viagem, mas não parei. O motorista fez exatamente o que a polícia rodoviária recomenda. Não parar em hipótese alguma, mesmo que o objeto jogado na pista fure os pneus e provoque danos mais sérios ao veículo. A concessionária tem, por obrigação contratual com a Artesp, manter o trânsito seguro e adequado. E como a concessionária não propiciou isso, o usuário que teve o seu veículo danificado, ele tem o direito de procurar a concessionária para reaver o seu prejuízo.